Música Pescar é a coisa mais fácil É, que eu sou pescador Primeiro passo é você jogar Tava quiescendo só, sô Agora o segundo passo é só esperar o peixe É, eu tô ligado, sô Puxa o riso, puxa o moleque Puxa o moleque Tô puxando, sô, tô puxando Puxa o moleque, puxa, puxa Tô puxando, sô, tô puxando Coeira, sô, não peguei não Quer pescar? Vira um peixe, então Pega isso Ah, 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 ah Cleitinho, mas agora eu tava te falando Ai, tem que estudar isso tudo Ai, cê me desculpa Não, é assim mesmo, sô Qual foi, sô? Cê não tá vendo a pandemia pra tudo com o teu lado aí, não? Usa o quinceiro antes de pôr a mão nos outros, sô Meu olho Assistiu um tricão mal aqui, né, sô? É, sempre é bom mudar, né, sô? Ó, táxi Sargento, pode colocar o que faz Beleza, então, sargento Tá pronto, sargento Minha rosa, o que é essa? Cê me falou florescente Eu falei transparente É, cê ganhou o kit também, né, sô? Aqui, ó, também ganhei, sô Ui, cadê meu lá, sô? Esse cara aí já começou a ratear, sô Ó, cadê meu caderno? Aí, pessoal, tá com meu nome, é mesmo Não dá pra confiar nesses alunos, não, sô Cadê minha borracha? Ó, abro o caderno de um grafim Aposto no 195 Ah, só pra tu roubar mesmo, pera Ó Papai, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó Deixa eu ver aqui Depois vem até esse vídeo legal, bai Corta aqui, pai Ó, mas esse vídeo aqui é bom demais, hein Esse vídeo também tá muito bom Vou deixar o rosto Ó, esse aqui também é da obra, né Deixa meu celular aí, pai Uh, uh, tico até que é bom, toma aqui Hã? 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 Era só um vídeo só, ué? Hã? Pera, pera, pera Antes de cê me roubar, por que cê não clica no link da Bíblia? Lá cê vai conseguir tirar uma renda extra toda semana sem sequer sair de casa E ela é verdade Você ficou sabendo que é um raio no Cleitinho? Rai no quem? Ó, eu acho que esse aqui é o maior banco do Brasil Não, mas eu vou te passar a visão nesses dois anos Eu peguei mestre, sô Também, sô? Pô, Zé, e aquela menina que cê tava namorando antes da pandemia? Não, pode crer mesmo, sô Ali, ela ali, sô Vai lá, vai lá Mas eu vou lá, eu vou lá Ô Então, quanto tempo, né? Eu acabei de receber, cê não quer sair pra tomar um sorvete comigo? Seu merda! Se não presto, eu vou mandar uma mensagem Corona web, tá aí, ué? Não sequer curtiu uma foto minha Não, mas cê acha que eu tenho um pouquinho de chance? Chance de ir pro hospital, seu mosquito Zzz, mosquito, seu mosquito E aí, Zé, deu certo? Pô, mano, eu acho que eu não presto, não Aqui no pré-estacionário, tinha que pegar a minha estrela que tem Esse cara nem abre a corda pra mim, sô Ó, parece que o Leonardo da Vinci passou aqui, ué Primeira prova é se fazer de estátua Esse cara acha que eu vou matar por causa de miséria O prêmio é um Fiat Uno Que ele pode sorvete é meu, sô, nem vem Ele é mó falso Você tá me chamando de falso? Eu não sou falso, não Nem tá falando do seu Foi assim, quando a Andrea falou comigo E o eliminado desta noite é Jade Picon Não, não pode ficar, eu vou no lugar dela, eu vou Pega aí, pega aí, sô Essa foi boa, sô Ó, rapaziada, deu horário aqui, eu vou ter que ir lá Vai lá, sô Satisfação É, vai com Deus, sô Então, eu vou ter que ir lá, sô Pode ir, mano Não tem ninguém te segurando, não, mano Pode ir, mano Eu vou levar a bola Ah, não, velho Nunca mais eu vou vir também Não precisa transar mais, não Te comprei meu pão aqui, agora eu tô tranquilo E aí, maluco, tá mexendo na porta da minha casa, hein, maluco? A gente viu sua namorada, mano Como é que ela é no portão do vizinho e sai correndo Mano, eu só não faço isso por... Empina de bike, vão lá, sô Cheirando o ato antes no meu pano, tô vergulado É o que é que fica em pé à noite e deitado de dia Esses caras aqui, ó Acorda aí Mostra a sua namorada Pode mostrar? Vamos fugir de um cachorro Mano, bem simples, é só assim Não, 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 cara É meu filho Colégio, qual que é a boa de hoje? A boa é o pão daquele mano ali, ó É aquele ali? Aquele ali é o Zeca Piru Matou cinco mosquitos numa palma Só assim, ó Isso, eu tô na broca, não tenho que fazer, não Toma cuidado, hein É isso, eu já peguei, já Olé Vai pegar Ah, é? Pega-se, então Alô, Cleitinho Eu avisei E aí, Cleitinho, você tá bem? Tô bem, e você? Quanto tempo, né, Cleitinho? Então, quanto tempo, né? Tá bem corrido Você falou, Cleitinho? Falou Cleitinho, gente O meu lado O tipo bem bloqueado O que eu já sou fazendo E se afiar o dinheiro Como chego no pai da mina Se eu é borracheiro Só afiar uma graxinha Gostando de alguém, então Tô começando a gostar de mim Você faz o dia todo Então, rapaziada Eu edito vídeo, trabalho E se expira em quem? Ah, de vez em quando Eu dou uma cheirada na ele Como tá aí em Paris Então, rapaziada Aqui tá tranquilão, pá Esse pé é normal? Então, rapaziada Quando você sai na rua Eu dou uma cheirada na rua Eu dou uma cheirada na rua Então, rapaziada na rua